hei hei bem vinda e bem vindo estou aqui nesta magnífica paisagem que é a minha freguesia em São Mateus, hoje está um dia maravilhoso, está direitinho, que bela paisagem e aqui a entrada do Porto de São Mateus, que é com um parque aí tem aqui outro parquinho a passar, entrar no Porto de São Mateus hei hei, estão aqui já a arranjar o palco dessas unidades hei 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 que maravilhão para si espetáculo hei no livro que estou a ler, eu li uma parte que é de como amar-se a nós mesmos então estou a ler uma parte que é a gente deve conhecer muito bem a criança que temos em nós e devemos cuidar dela como adultos isso é muito importante para a gente nos sentirmos bem para sermos mais divertidos e para a nossa criança que está em nós mesmos mesmo sentir-se melhor porque normalmente a gente abandona a criança que temos em nós mesmos e a gente pronto, sem saber-te não cuidamos dela não damos atenção de vida e então está várias formas de nós conhecermos a criança que temos em nós mesmos são muitas há muitos exercícios que se consegue fazer que é muito importante que é algo que eu neste momento estou a fazer que é conhecer a minha criança e a minha criança eu lembro-me quando era mais pequeno eu fazia os meus colegas todos da turma rir mas pronto com algumas palhaçadas e pronto a gente quando é criança já é maravilhoso era maravilhoso a gente era espontâneos e genuínos e a gente abandonou esta criança e não, não devemos abandonar é claro que muitas crianças muitas pessoas podemos ter uma criança dentro de nós que passou por muitas dificuldades na vida e por isso mesmo devemos apoiar esta criança como adultos e portanto podemos ver esta criança com os problemas que ela teve e apoiá-la e também ver o lado positivo da criança olharmos para as crianças no dia a dia e vir e vir e lembrar-nos quando quando éramos crianças e que coisas que a gente fazia e que prontos que a gente lembra-se não é? a importância que é a gente tomar conta da criança que temos em nós um dia vou dedicar a um vídeo este tema eu também tenho um vídeo que eu fiz que é desperte-se a criança que tem dentro de si está aqui para ver vou pôr aqui o link se quiser ver voltar a ser criança como era que é a pessoa que tem que despertar a criança que tem dentro de si porque a criança que a gente ter aquela genuinidade autêntica é maravilhoso hey nunca te esqueças de te amar a ti próprio e também acreditar sempre em ti que tenhas uma ótima semana em paz fica bem e até amanhã hey ai muito ruim ai